Agora a gente fala da insegurança no bairro Glória, em Vila Velha. E os comerciantes estão trabalhando de portas fechadas e nem assim estão conseguindo impedir a ação dos bandidos. Pois é, padaria, sex shop, costureira, todo mundo já foi alvo dos criminosos que agem de dia, mas preferencialmente à noite. Nesse horário é quando o policiamento deixa a desejar, segundo a população. O criminoso foi flagrado por câmeras de vídeo monitoramento de uma padaria. Ele chega, disfarça e, na maior tranquilidade, usa uma ferramenta para abrir o cadeado da bicicleta. Em seguida, monta nela e sai. O furto foi na rua Getúlio Vargas, que fica na Glória, em Vila Velha. Essa é a sexta bicicleta levada só aqui na frente da padaria. O prejuízo é de uma funcionária do local que preferiu não dar entrevista, mas contou que pagou 500 reais na bike e que era o principal meio de locomoção. A loja de costura dessa comerciante fica ao lado da padaria. Ela também foi alvo de criminosos. Agora, só trabalha com o portão fechado. Prisioneiros e, ao mesmo tempo, vulneráveis, porque, mesmo prisioneiro, a gente está sendo assaltado quase todos os dias. Vocês reforçam, reforçam, reforçam a segurança? Nada da jeito? Nada adianta. Na outra esquina, na rua Nelson Sampaio, tem uma loja de sex shop. Há duas semanas, o proprietário levou um prejuízo de mais de 20 mil reais depois de um arrombamento. Câmeras também flagraram o suspeito. Tudo aconteceu de madrugada. A gente chegou, já veio tudo arrombado, pocadeado, pocado. Foi um prejuízo de quase 20 mil reais. E, tipo, agora a gente tem que lutar para recompor tudo e voltar com tudo, né? Só que nessa região onde nós estamos, tem mais de 20 comércios. E todo mundo aqui já sofreu, pelo menos, uma vez com a ação de criminosos. Seja com furtos, arrombamentos ou roubos. A principal queixa dos comerciantes aqui é a falta de policiamento, principalmente à noite. Quando é à noite, isso aqui fica um breu e não passa polícia. O pessoal ficou quase meia hora aqui na frente da porta para conseguir arrombar a porta. Entraram e não passou um carro de polícia. Ninguém viu, entendeu? É isso que a gente reclama aqui na Glória. O policiamento tem que ser à noite também. Além dos comerciantes, os moradores também estão apavorados com a quantidade de crimes todos os dias. Essa senhora de 64 anos circula por aqui. E sempre escuta relatos de furtos e assaltos. Muito, muito menina. Bastante mesmo. Ou roubam uma loja ali, ali na loja que já foi roubada. Aqui quebraram o cadeado da menina aqui. Sempre, sempre essa roubadeira. Não tem jeito. O que os moradores e comerciantes pedem incansavelmente é por mais segurança. Os comerciantes, depois da pandemia, já não estão ganhando nada. Os clientes desapareceram e o pouco que a gente ganha para a nossa sobrevivência não está dando. Porque é assalto todos os dias. Absurdo, né? Apesar da reclamação dos comerciantes e dos moradores da Glória que a gente acompanhou, a Guarda Municipal e a Polícia Militar informaram que tem atuado na região. Em casos suspeitos, uma viatura deve ser acionada pelo CIODES 190. A gente vai se acionada pelo CIODES 90. 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 O que é isso?